O Cruzeiro vai a CBF para reclamar da arbitragem de David Oliveira Lacerda e do VAR, Rodrigo Nunes de Chá, na partida contra o Palmeiras. O clube entende que foi prejudicado e enviará um emissário ao Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, para reclamar abertamente com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e também com o responsável pela arbitragem, que é o Wilson Seneme. Haverá uma reclamação formal da diretoria cruzeirense por tudo que tem sido feito contra o clube, especialmente na partida diante do Palmeiras no último sábado, no Allianz Parque. Atlético e São Paulo estão conversando sobre a possibilidade de ida de Maurício Lemos, zagueiro uruguaio de 28 anos, que não está nos planos do técnico Gabi Milito para o Morumbis. O jogador deve deixar a cidade do Galo, rumo ao CT da Barra Funda, nesta janela de transferências. Existe a possibilidade de saída do jogador. O São Paulo acertou a contratação de Marcos Antônio. O atleta já está no Brasil, já está na capital paulista, para realizar exames médicos e assinar contrato. Marcos Antônio, vou trazer detalhes e bastidores sobre essa contratação do São Paulo, que foi um chapéu, um verdadeiro chapéu, no Flamengo. E Rames Rodrigues está de saída do São Paulo. O clube encaminhou a rescisão contratual com o colombiano de 32 anos, que foi o destaque da Copa América. Eleito o MVP, o melhor jogador da competição de seleções. Rames Rodrigues deixará o São Paulo um ano antes do término do contrato. Vou trazer tudo para vocês nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Ou seja, depositou cenzão, vai receber mais R$ 20 e aí terá R$ 120 para brincar com responsabilidade na KTO. KTO, conheça as probabilidades. Esse vídeo também é um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com um preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril e estou muito satisfeito com o resultado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do trabalho da equipe do Dr. Rafael Veloso. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, sou jornalista, estou na TV Bande Minas, na Rádio Transamérica, escrevo na Gol Brasil e estou também no Camisa 12, site do meu amigo, meu irmão, Fael Lima e no Os Cancelados, programa idealizado pelo comentarista, meu grande amigo também, Ale Oliveira. Bom, vamos lá. Vamos trazer detalhes sobre estas situações. Primeiro sobre o Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro tem preparado uma visita à CBF nos próximos dias para se queixar da arbitragem na partida contra o Palmeiras. O Cruzeiro entende que foi prejudicado pelo árbitro da partida, Davi de Oliveira Lacerda e o VAR Rodrigo Nunes de Sá. Já trouxe a minha opinião aqui no canal do Thiago Fernandes, trouxe a minha opinião em vídeos no meu perfil do Instagram, mas a diretoria cruzeirense também entende que foi prejudicada. O Alexandre Matos, que é CEO do clube, concedeu entrevista após a partida contra o Palmeiras e disse que se sentia prejudicado. O clube vai à CBF, enviará um emissário à CBF para fazer cobranças em relação à atuação da arbitragem. E o lance que faz com que o Cruzeiro se sinta prejudicado aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo. O jogo estava 1x0 para o Palmeiras, o Cruzeiro teve um gol anulado pelo VAR depois de uma dividida do Lucas Silva com o Zé Rafael, o gol inclusive foi marcado pelo próprio Lucas Silva e de acordo com a visualização do VAR, houve uma falta do Lucas Silva para cima do Zé Rafael. Eu honestamente não vi falta. A diretoria do Cruzeiro não viu falta. O árbitro, durante o lance ocorrendo, ele estava a poucos metros do lance, não viu falta. A única pessoa que viu falta foi o Rodrigo Nunes de Sá, inicialmente. E foi ele quem recomendou a visualização do lance no VAR. E aí assistiu ao lance o árbitro da partida, o Davi de Oliveira Lacerda, e aí sim ele conseguiu visualizar uma falta que eu sinceramente já vi e revi por vários ângulos e não consegui identificar uma falta do Lucas Silva para cima do Zé Rafael. Bom, falta marcada e aí o Cruzeiro teve um gol anulado. Então o Cruzeiro irá à CBF para fazer questionamentos, para reclamar sobre a anulação do gol. Está incomodada a diretoria cruzeirense, muito incomodada. Entende que o gol não deveria ser anulado. E eu honestamente dou razão à diretoria do Cruzeiro. Eu não acredito que o gol deveria ser anulado. Acho que houve um erro crasso, erro crasso mesmo na decisão da arbitragem. Errou para mim o VAR, o Rodrigo Nunes de Sá. Errou também para mim o responsável pelo apito, que era o Davi de Oliveira Lacerda. Então erro para mim crasso da arbitragem em Cruzeiro e Palmeiras. E o Cruzeiro indo à CBF, então, para reclamar formalmente do ocorrido. Bom, vamos para o próximo assunto, que é sobre Maurício Lemos, que pode deixar o Atlético e defender as cores do São Paulo. Nesse vídeo, que é um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de estética veicular avançada, pintura, funilaria e martelinho de ouro, você vai à Avenida Cristiano Machado, 1451, no bairro Silveira, em Belo Horizonte, e vai fazer o seu orçamento na Hammer Martelinho de Ouro. Hammer, a melhor do Brasil. Hoje, o Atlético não conta com Maurício Lemos no elenco comandado por Gabi Milito. Não à toa, ele ficou fora do elenco para a partida contra o Vasco, a vitória por 2x0 na Arena MRV. A ausência do zagueiro foi uma decisão do técnico Gabriel Milito. Gabi Milito entende que Maurício Lemos está fora dos planos. E a diretoria do São Paulo, ciente disso, fez contato com a diretoria atleticana a fim de levar o Uruguai de 28 anos. Ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. No entanto, como está fora dos planos, pode deixar o clube nessa janela de transferências. Aliás, o mais provável é que ele deixe, de fato, o Atlético nessa janela de transferências. As conversas são para que isso aconteça ainda no decorrer de julho. Ou seja, até o início da próxima semana, o Atlético pode bater esse martelo e liberar Maurício Lemos para o São Paulo. Os valores ainda não são confirmados. Eu conversei com fontes ligadas aos dois clubes. Conversei com um dos R's, conversei com uma fonte ligada à atual gestão de São Paulo. E as duas pessoas que conversaram comigo, elas disseram que a situação ainda não tem uma definição em relação a valores. São tudo mantido em sigilo. No entanto, existe sim a possibilidade de saída do Maurício Lemos nesta janela de transferências. Há a possibilidade de ser por empréstimo, a possibilidade de ser indefinitivo, mas ele não permanecerá no Galo até dezembro de 2024. Isso é certo. Muito provavelmente sairá por empréstimo. No entanto, a questão ainda é discutida entre as partes. Então, Maurício Lemos não permanecerá no Galo e será reforço do São Paulo, muito provavelmente, nessa janela de transferências. É um jogador que agrada ao técnico Luiz Subeldia e que não está nos planos de Gabi Melito. Vou trazer agora detalhes sobre a situação envolvendo Marcos Antônio, nesse vídeo que é um oferecimento de Ego Esportes. Se você precisa de uniforme para o seu time de coração, para o seu time do bairro, para o seu time do colégio, para o seu time de várzea, para a sua pelada, é só procurar Ego Esportes. E a Ego Esportes tem o melhor material esportivo do Brasil. Eu tenho a oportunidade de ter uma camisa da Ego, que é do nosso time da Bande Minas. E vou falar com vocês. É uma maravilha. O uniforme é impecável, lindo. Não encolhe naquela lavagem, igual que esses uniformes que estão acostumados a comprar. Pode ir sem medo. É gol esportes de muitos claros para o mundo. É gol, é show. Bom, vamos lá trazer a situação envolvendo o Marcos Antônio. São Paulo acertou a contratação do Marcos Antônio e deu um belo de um chapéu no Flamengo. O Flamengo tinha tudo certo com o jogador para que ele chegasse ao elenco comandado por Tite. No entanto, o São Paulo chegou na churdina e acabou acertando a contratação do atleta. Então, Marcos Antônio chega por empréstimo ao São Paulo até julho de 2025, com opção de compra avaliada em 6 milhões de euros, que dá mais ou menos 36 milhões e 600 mil reais. Então, Marcos Antônio é o novo reforço do São Paulo. O jogador chega ao CT da Barra Funda, chega ao Morumbis, para reforçar o elenco comandado por Luiz Subeldia, é isso. É um jogador que chega nesse momento com o aval, inclusive, do treinador. Ele joga em mais de uma função, joga como um volante, joga também como um meio campista ofensivo. E a chegada do Marcos Antônio, como eu disse, fez com que o São Paulo desse um chapéu no Flamengo. O que fez com que o São Paulo conseguisse a contratação e o Flamengo não. O São Paulo estava disposto a colocar o item de obrigação de compra no empréstimo do Marcos Antônio. O Flamengo não. O Flamengo queria que fosse uma opção de compra. O Flamengo queria que fosse um empréstimo com opção de compra. O São Paulo aceitou um empréstimo com obrigação de compra, em caso de metas batidas pelo jogador, na paixagem pelo tricolor paulista. Por isso, Marcos Antônio é o novo reforço do São Paulo. Bom, e para finalizar, vou trazer detalhes sobre a situação de Ramez Rodrigues, valor da dívida e tudo mais nesse vídeo, que é um oferecimento de Avenue Burger Shop. Se você precisa de sanduíche, você quer comer um sanduíche e está morrendo de fome, procure o pessoal da Avenue Burger Shop. Tem na Avenida Raja Gabaglia, número 2000, no Alto da Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, e tem também a unidade delivery, no Cidade Nova. Então você pode pedir tanto no Cidade Nova quanto na unidade da Raja Gabaglia, número 2000. ali no São Bento. As duas unidades estão prontas para te atender de terça a domingo até às 11 da noite. Então, meu amigo, está com fome? É Avenue Burger Shop, não tem mistério. Bom, vamos lá para eu trazer detalhes. A dívida do São Paulo com o Ramez Rodrigues está em cerca de 10 milhões de reais. O tricolor paulista tenta chegar a um acordo amigável com o jogador para que ele deixe o elenco comandado por Luiz Subeldia nesta janela de transferências. Ele quer voltar à Europa e o São Paulo não vai fazer objeção para a saída do atleta. Pelo contrário, o tricolor paulista está incomodado com tudo que Ramez Rodrigues fez, ou melhor, deixou de fazer no CT da Barra Funda. O jogador não foi bem nesse período no São Paulo. Um ano de contrato que ele teve no São Paulo, que ele cumpriu no São Paulo, e não foi bem. Tinha mais um ano de contrato e está completamente fora dos planos. Por isso, o São Paulo, disposto a liberar, Ramez Rodrigues, o atleta não permanecerá no CT da Barra Funda, não permanecerá no Morumbis. Está falado, meus amigos. Agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem este vídeo com seus amigos e não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado, sobretudo em qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.